Fala pessoal, tudo bem? Nós recebemos algumas dúvidas de como se faz a troca das frezes e das brocas da furadeira de dobradiça FD6. Nesse vídeo a gente vai mostrar como é simples fazer esse processo. Se liga! Bom, com o FD6 você receberá duas frezas, duas brocas de 10mm, duas brocas de 5mm, duas brocas de 2mm com adaptadores e um jogo de chave ali. Para você realizar a troca das frezes e das brocas, primeiro retire a proteção da máquina. Bom pessoal, agora que nós temos acesso aos mandris, nós precisamos identificar quais mandris nós vamos utilizar. Como nós vamos fazer fixação para dobradiças, nós vamos utilizar o mandril central e os mandris laterais. Então é só retirar essas tampinhas. Para fixação, a gente vai utilizar a menor chave Allen que vem no kit. Nesse caso, nós vamos utilizar a maior freza. Ela tem um canal aqui do lado, então você coloca a freza de frente para o parafusinho tipo mosca. É só encaixar e apertar. Para fixar as brocas de 2mm, nós vamos utilizar os adaptadores. Você encaixa e aperta o mandril. Do outro lado, você faz a mesma coisa. Pessoal, está pronta a instalação da freza e das brocas para a furação de dobradiças. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Não se esqueça de dar o like e de se inscrever no nosso canal. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus